O que é o Planteau? Estamos aqui na exposição do Planteau, um cartunista francês que é muito conhecido pelas sátiras políticas e sociais e já foi objeto de muitas exposições pelo mundo inteiro. Aqui é uma exposição. A França é conhecida pelo grande público, pois ele acompanha dia a dia a vida política francesa e desde algum tempo, mais de 30 anos agora, tem um olhar muito agudo sobre nossa vida interna, política na França, mas também sobre a vida internacional. Música 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 Os desenhos do Planteau tem três objetivos, levar o leitor à estação gráfica, fazê-los refletir e provocar um sorriso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto